E aí pessoal, hoje eu vou ensinar mais uma mágica que meu irmão até agora não sabe, ficou de besta aqui, fiz mil vezes com ele, ele tentando adivinhar o truque, ele falou, ah, então deixa eu embaralhar, então deixa eu, isso, até agora não descobriu, não, não, porque ele tá roubando, né, ele tá fazendo massa, eu acho. Agora eu vou fazer com ele de novo e vou ensinar pra vocês o truque da mágica, que a mágica é simples, não importa aqui, eu vou abrir o baralho pra ele, ele escolhe qualquer uma dessas cartas. Bem, vou escolher, não, 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 essa aqui. Escolheu essa carta, vou fazer, vou mandar ele pôr no baralho, e vou falar assim, pensa no número dessa carta. Pensei. Pensa no zap. Pensei. Pensa na cor. Pensei. Ah, já sei qual essa carta, só pela sacada dele, eu já sei qual a carta dele, não posso fazer, isso vai ficar muito fácil, deixa eu ver, pensa de novo na cor. Pensei. Não, tá bom, acho que eu já sei qual que é. Deixa eu ver, vamos lá. Confio de deixar essa carta aqui, deixa eu ver. Essa é essa carta? Não. Também achei que não era, porque se essa carta é essa, não tem como ser essa. Essa é a carta dele, um 4 de coração, isso é muito óbvio, só pelo que ele pensou já, eu já falei, ah, é coração, pensa no número, é 4, é muito fácil. Agora eu vou ensinar ele como faz, que ele tá muito ansioso como fazer essa mágica. Primeiro, eu vou abrir pra ele, só tô brincando. Eu vou abrir pra ele aqui, ele não vai saber, não importa que é uma carta, eu escolho, escolho qualquer uma aí. Não importa, pode escolher a primeira, a última, o que eu vou fazer? O segredo não tá aqui. Eu vou abrir o baralho, assim ó, ó, abri o baralho com o dedo, abri, peguei essa, eu olho a de baixo, eu faço assim. Agora põe o baralho aqui, ó, aponta assim, ó, põe o baralho aqui, aí eu vi a carta dele, põe o baralho aqui. Ele vai colocar o baralho, tá olhando? Eu vi que é um 5 de coração, vou cobrir a carta dele com o 5 de coração. Já sei que o 5 dele é de coração. Eu mando ele pensar na carta dele, porque senão se eu já for pegar direto, o pessoal vai desconfiar, então eu já mando ele pensar. Pensa na cor, pensa no número, ele vai pensar. E aí, até agora você não sabe a carta dele, você só sabe que o 5 de coração tá antes da carta dele. Aí você vai abrir, vai achar o 5 de coração, ó, o 5 de coração não é esse. Depois você fala no que já sabe a carta dele. Ó, o 5 de coração tá aqui, então a carta dele tá antes do 5 de coração, é um J de espadilha. Já sabia o truque? Aí, se você quiser falar assim, então é fácil, você fala uma que não tem nada a ver, você fizer um K de pausa, ele vai falar não, vai falar, lógico que não. Se sua carta não é um J de espadilha, não tem como ser um K de pausa. Aí ele vai ficar, nossa, como você fez isso, como você faz isso. E aí, você... Mas pena que eu já sabia. Então é isso, pessoal. Deixa eu fazer pro pessoal ver. Espero que vocês tenham gostado, meu irmão vai querer fazer agora, que ele tá... Tava muito ansioso de querer fazer. Vai escorrer uma. É, pessoal, é melhor você abrir bastante, ó, pro pessoal não desconfiar, ó. Tá, tá, tá. Vai se não abrir isso agora, ó. Vocês vão segurar aqui, no L da mão e vai, ó, vai escorregar bastante, ó, ó. Vai abrir quase o baralho inteiro, ó, pro cara, ó. Vai mandar ele escolher, ó. Assim ele escolhe a carta que ele quiser. Tá bom, vou deixar assim, né? Escolhi essa da carta aqui. Vai pegar. Agora eu vou olhar essa carta, não vou falar pra ele. Porque se ele errar, eu acho que ele é muito burro. Então tá bom, vai. Agora ele vai abrir. Você não pode mostrar aqui. Abrir. Dei a carta. Não, eu tenho que pôr a carta. Põe aqui, ó, a carta. Aqui? Tá bom. Agora pensa no número. Eu já sei. Não, pode embaralhando. Você nunca faz embaralhar assim, o pessoal já vai desconfiar. Pode embaralhar assim, não vai fazer diferença. É, porque... Pensa no número. Pensa no número, é... Pensei. Pensou? Sim. Não vira assim, ó. Pessoal não vira. Era um oito? Não. Mas eu sei que não é. É um seis. É fácil fazer hoje. Fácil fazer. E tem vários jeitos de você mostrar a carta também. Pessoal, eu quase errei a mágica. Tem esse jeito aqui, ó, que você descobre a carta dele, ó. Vamos supor que a carta dele é um jota de... um seis de espadilha. Eu corto o baralho e ponho aqui o baralho em cima. Abre o baralho. Aí eu falo assim, tá bom. Você já viu a carta pular de baralho? Não. Então você vai ver agora a sua carta que você escolheu, ele vai pular do baralho. Você vai fazer assim, ó. Ó, é isso, ó. Aqui eu vou mostrar pra vocês, ó. Você vai descer a carta e vai apertar esse botãozinho aqui, ó. Que carta de papel é melhor. Aí ele vai pular do baralho. Você vai falar assim, mais fácil, você vai fazer assim, ó. Pular, pular. Essa é a carta? Aí ele vai falar que é simples a mágica. Tem vários jeitos de você mostrar ela. Ou você faz do primeiro jeito que eu falei. Você fala assim, essa é a carta? Não. Eu acho que não. Essa é a carta é essa. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam e curtam no nosso canal. E se vocês quiserem mais mágica, é só deixar nos comentários. E vocês que querem aprender bastante mágica, deixa apertado o sininho aí. Porque agora a gente não tá parando de postar vídeo. A gente tá postando vários vídeos de mágica, de aventuras. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Aventuras para a mulher. Fala aqui. Uou!